E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Galera, hoje eu estou com uma galera que... Estou aqui com o Izinho. E aí, gente? Beleza? Já se inscreveram no canal do Izinho? Se inscreve, hein? Bianquinha. My friend. Mayumi. Oi, gente. E Marcelina. Oi, Marceli, gente. Hoje o vídeo vai ser especialmente com ela. Um big beijo, gente. A cara da Bianca. A cara da Bianca. Ciumento. Enfim, galera. É o aniversário da Natália. E ela vai fazer uma super, hiper, mega festa. E eu não sabia o que dar de presente pra gata, né? Tem joadinha, beleza. Vamos dar uma caixinha de areia pra ela. Por que caixinha de areia? Porque ela é gata. Ai. Pra ela fazer tudo. Bom, hater. Não entendi. Não entendi, não entendi. Enfim, galera. Eu vou dar... A gente... Hoje é a missão dele. Nossa. Vai que sai. Tá, peraí. Cê tá só uma paquinha na escola. Agora vai. Agora vai. Hoje temos a missão de achar o presente da Mayun. É! Uou! A festa dela vai ser uma festa neon, né? Uhum. Ela já tem o lookinho dela aqui. Escolhi, desculpa. Então a gente vai atrás de um tempo. O Izinho tá aqui porque o Izinho vai patrocinar esse vídeo hoje. Não. De onde que tirou seu rolo e... Não. Enfim, galera. Estamos indo no shopping. Vai ser meio correria. Eu tenho um compromisso daqui a pouco. Eu espero que dê tempo. Senão elas vão ter que me esperar lá no shopping pra depois continuar o vídeo, beleza? Eu tenho que passar no pet shopping. É pra não tragar os alunos. Ah, eu acho um carinha. Você que vai, amiga. O quê? O quê? Você não falou que você é gata? Gata caga na areia. É isso. E se eu for uma gata diferente? É. Ela é diferenciada, bebê. Você já viu aqueles gatinhos que fazem na patente? Eu já vi. Pronto. O gatinho que faz na patente. Ai, que conversa pesada. As gêmulas. É verdade, amiga. De parte de cima só. Ai, ai. Onde que a gente vai? No off-stair? Vamos aqui, no... Amiga, vem cá. Fica perto você também. Todo mundo perto. Meninos e senhores. Gente, o I, eu tô achando que ele vai assustar a gente dali, ó. Não, ele vai... Ele vai cair do cavalo porque não vai entrar aqui. Eu não caí do cavalo. Ele está se forçando muito. Ele não se escura longe de você. Ele vai fazer alguma coisa. Alguma trollagem, não vai? É uma tia. Eu sei o que ele vai fazer. Ele vai buscar areia. Gente, fomos na primeira loja. O que a gente gostou não tem a numeração dela, que é um roxinho. Agora a gente vai em outro lugar. Mas o Izinho estava fazendo o quê? Eu? É brincadeira, ela se escura igualmente. É. Enfim, a gente vai em outra loja que tem ali, pra ver se a gente encontra o tênis ideal, né amiga? Vai achar. Vai achar. Um dia. Não sei se é pro seu aniversário. Obrigada. Gente do céu. A gente achou. Só não sei se vai ter o número da gata. Imagina. Bora provar então. Ai que lindo. Muito obrigada. Eu não vi ninguém ali me ajudando a pagar não. Ah, mas depois não é conversa. Ah, então tá bom. Entendi. Eu tô dezão. Dezão? Dezão. Ah, dezão eu também tô. Obrigada você também, já pelos dezão. Ai gente, graças a Deus achamos. Bom, agora eu vou lá na minha consulta. Você fica aqui. Já eu volto. A Marcele fica de babá. Sabe não. Você tá aqui. Eu tô lendo lá atrás. É amiga. Então vamos lá assim alguma coisa. A Nath cuida de você. Bom dia. Eu vou jogar na Marcele. Deixa eu cortar o papel quando eu tiver batido o médico. Tem específico. Eu vou te dar dinheiro. Eu sou índio, querida. Obrigada. Não dá pra pagar. Não? Dá pra pagar o meu. Você vai ficar sem. Não dá pra pagar nem o senhor. Dá sim, é R$10. Tá. Tô. Ô, com um peixe. Um peixe. Olha lá, já era. Vamos comprar um ponte de balde. Ô, ela devolvou o troço. Eu quero comprar um ponte. Tem uma log aleatória. Gente, as pessoas vão perguntar se ela quer comprar. Ela vai chegar a mim. Mano, que menina louca. Ainda bem que não vai pra cá, né amor. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha lá. Vai lá, vai lá. A mamãe já volta, tá? Tá. Devolve os quatro. Os quatro. Vou botar dinheiro pras pessoas. Tá, muito bem. Bom, gente. Fui lá no meu doutor. Graças a Deus, tá tudo ótimo. Só um pezinho pra cima, assim. Né, Natália Marilene? Eu busquei elas. Gente, não quiseram ficar no shopping. Que eu ia voltar lá fazer mais coisas. E elas estavam dando trabalho pra Marcele dessa idade. Mentira. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Não vai mais ficar com a Marcele no shopping. Vai sim. Eu tava preocupada por quê? Porque não tem ninguém em casa. Sim. E a porta lateral da casa, olha lá, aberta. Pra quem não conhece essa casa, essa casa ali naquele portão, dá na piscina. Olha a nossa casa inteira. Enfim, galera. Os cachorros, eu fiquei com medo de ter entrado lá dentro da piscina. Vocês acreditam? Aqui, meu mui. Meu mui. Vocês fizeram sissi, mui? Não tô molhado, não. Ué, Marcele, eu vi que eles estavam presos aqui dentro. Às vezes saiu e fechou aí. Não quero ir pra fora, não, mãe. Tá só vendo. Dei se eu entrar, mãe. Dei se eu entrar. Sem dia a luz, sem dia a luz. Vamos ver se eu presente de novo? Que o cara vai de novo. Vamos. E quando a coisa é bonita, né? Vem. Eu não quero ficar vendo toda hora. Não deixa ele entrar, não. Tá enxercado, mãe? Meu Deus, que caos nessa casa. O Ui tá ali na porta falando que tá preso. Gente. Peraí, Marium, que eu preciso mostrar uma coisa pro pessoal aqui que eu fiquei de mostrar e não mostrei. Nossa, novo cenário. Olha que lindo. Nossa nova sala de jantar. Eu que preguei o prego. Foi o Ui que pregou aquilo ali, gente. Tá meio torto. Tá, mas tudo bem. Tô brincando. A Marcele, ó. Isso aqui das bolinhas... Era pra ter ficado ali, mas a gente não gostou porque madeira com madeira não ia ficar bom, né, Marcele? Tá com medo, né? Mano, você mitou isso aqui. Outra coisa, vamos mostrar aqui também que a gente arrumou um pouquinho a sala. Bem pouquinho. Deu algumas coisinhas erradas, sabe, gente? Umas cortinas deu errado, não coube. Nossa, cara, eu mostro. Olha que lindo. Olha lá o sofá que a gente falou. O tapete eu não gostei não, viu, gente? Eu já vou tirar daqui. Por quê? Não ficou bom. Ficou um negócio meio estranho. Ficou muita coisa, né? De cortina. Não, amiga. Só ficou pequeno. Tinha que ser maior. Tipo, esse chão, ele é diferente. Tipo, não combina com as coisas. Não. Eu acho que tipo, esse chão tinha que ser inteiro entapetado, sabe? Eu também acho que não. Não, mas... É, porque ele fica bom de cachorro. Tá que inventar. Enfim. Vem, gente. Vou mostrar de novo com a galera o tênis direitinho aqui. Vai, Mayu, me abre o seu presente. Ê, parabéns. Tô brincando. O que será que é? Qual será que foi? Será que foi aquele ou será que não foi aquele? Meu Deus! Muito ingliseira, né, Marcelo? Sério, né? Ai, gente, sério. Olha que lindo, gente. A bunda. Eu que achei. Beijocinha, né? Eu que mostrei a minha mãe. Olha que lindo, mãe, pra mim. Olha, Nath, vai dar certinho com a sua roupa. Mas a gente tava procurando um arco. Não, 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 não. Gente, eu falei pra ela, vamos comprar o seu look já e o seu tênizinho. Mas não, ela quis vir embora. Ela não quis ir comprar. Agora fica aí chorando me engano, não é verdade? É verdade. Em vez de aproveitar que a Mayumi tava junto, a Marcelo tava junto pra ajudar. Vai chegar na última hora e vai falar o quê? Mas não tem as coisas pra eu ir fazer, pra ir na festa da Nath. Que a posta aguenta. Olha lá. Olha lá, Natália, roubou o seu tênis. Corre. Aí, ó, você vai fazer isso. Ai, meu Deus, o quarto de hospício. Gente, para, gente, que isso. Deu briga? Deu briga? Chama a polícia. Vira bagunça. Bom, gente, é isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.